Olá pessoal ligado no Cordas em Música, eu sou a professora Jandira Diniz, eu estou aqui para dar a primeira aula de percepção musical, solfejos e ditados melódicos. Bom pessoal, como o professor Farofa falou no vídeo anterior, já está disponível o nosso material didático, os 200 ditados melódicos, e se vocês quiserem adquirir, está o link aí embaixo, para vocês clicarem e já adquirem o livro. Esses solfejos e ditados que nós vamos trabalhar, a maioria deles se encontram nesse livro, e vocês podem fazer quantas vezes quiserem, tem um CD para vocês acompanharem. Então, eu preparei para vocês três exercícios de percepção. O primeiro, um solfejo, que a gente vai treinar a leitura, nós vamos treinar cantando também junto com o CD, e dois ditados no mesmo nível de dificuldade, que vocês possam pegá-los sem qualquer problema. Percepção musical, na verdade, é perceber as ondas sonoras como parte de uma linguagem musical. E essa percepção é que eu vou tentar ajudar vocês. Não é nada complicado, vou dar um passo a passo, é uma aula bem didática, com livros também, é bem didática, progressivo, e se você fizer todos os ditados, não vão ter problema de chegar até o final. Tem que mandar para a gente, é claro, no link da Bebordas e Música, vocês vão mandar para o site, e a gente vai corrigir de um a um, vamos ver a dificuldade de vocês, vamos retornar esse ditado para vocês. Então, não deixem de se inscrever, senão vocês não terão essa correção. Então, pessoal, vamos conhecer o nosso primeiro exercício. O solfejo, na verdade, ele está em dó maior, é um compasso binário. Quem me indica que esse compasso binário é um numerador, né, da fração que vem logo a seguir da clave. E o que vocês vão fazer? Vamos fazer uma leitura métrica dele. Nós vamos ler, não se preocupe com o ritmo por enquanto. Então, vamos ler juntos? Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, ré, dó, dó, sem se preocupar com o ritmo. Agora, nós vamos fazer uma leitura métrica. Agora, nós vamos fazer uma leitura métrica e falando o nome da nota, lógico, né, a leitura métrica é a leitura da nota e bater no ritmo. Juntos? Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, ré, ré, dó, dó, dó. Bom, agora nós vamos ouvir com o CD as batidas e o som dessas notas. É muito importante que a gente, antes de fazer os ditados, conhecermos esses sons. Porque senão, na hora que você ouvir e você tiver que escrever o ditado, vocês não vão conseguir ou terão muitas dificuldades. Por isso, o solfejo antes dos ditados. Esse tipo de aula é pra você que já tenha uma noçãozinha pequena. Mas mesmo que não tenha, a gente partindo do dó, do ré e do mi, que são três notinhas básicas, vocês vão conseguir acompanhar. Faça só um esforcinho, acreditem que vão conseguir. Eu vou mostrar aqui pra vocês esses três sons, antes de colocar no CD. Bastante calma. Dó, ré, mi, ré, mi, ré, mi, dó. Sem problema. Muita tranquilidade. É o principal nesse momento. Vamos lá, então? Iniciar o nosso primeiro exercício? Um, dois. Um, dois. E aí? Acharam muito difícil? Você ficaram assustados? A percepção sempre assusta, né? Vamos ouvir mais uma vezinha? Agora, bastante calmo, pessoal. Vocês vão conseguir. Um, dois. Um, dois. Então, pessoal, não é difícil. Na verdade, a percepção é importante pra todos os instrumentistas. Ela eleva o nível e, na verdade, a compreensão da linguagem musical. Não precisa se preocupar se for desafinado. Eu também sou. Eu sou professora de piano. Mas eu vou cantar com vocês esse primeiro, pra vocês verem que não é uma coisa absurda. E não é difícil. Vamos acompanhar no quadro virtual esse solfejo e vamos cantar juntos. Esse primeiro solfejo tá em grau conjunto. Então, os intervalos são curtinhos, intervalos de segunda. Fiquem tranquilos, que vai ser bem tranquilo de cantar. Não tem saltos grandes. Com o tempo, isso vai ser, como vai ser uma aula progressiva. Daqui a algumas aulas, já vamos trabalhar com intervalos maiores. E vai ser bem, bem tranquilo de vocês fazerem. Bom, feito o solfejo, vamos para os ditados? Agora é a participação de vocês. Peguem o seu caderno de música e vamos partir para o primeiro ditado musical. É importante também lembrar que fazer um ditado é bom usar um lápis. Então, pegue um lápis, uma borracha, um caderno de música. Apague quantas vezes for necessário. Cada aluno consegue captar essas ondas sonoras, vamos dizer assim, essas notas musicais de uma maneira diferente. Alguns decoram toda a melodia e depois escrevem no caderno. Outros pegam nota por nota. Você precisa encontrar a sua maneira, o que fique mais fácil para você pegar esse ditado. O importante também é que o ambiente seja apropriado para vocês pegarem esse ditado. Assim, desligue a televisão, desligue o aparelho celular, desligue em rádio. Procure um ambiente silencioso que vocês possam se concentrar. E realmente pegar as batidas do ritmo, as notas com tranquilidade. Bom, vamos começar então esse ditado. Ele está em dó maior, portanto não tem nada na armadura de clave. É um compasso binário. Muito calmamente vocês vão anotando todas as notas. Se você tiver facilidade em decorar toda a melodia e depois anotá-las. Assim, a gente vai ter que buscar essa maneira de cada um. Para você que já tem os livros, 200 ditados musicais, já existe uma pauta própria para o rascunho. Nesse rascunho vocês vão apagar quantas vezes quiserem. Na hora que vocês virem que realmente ele está pronto, passa para a pauta de baixo, que é a pauta definitiva. É até bom para vocês aprenderem que muitos músicos não sabem escrever na pauta musical. Então escrevem notas muito afastadas uma da outra. Ou escrevem notas enormes, sabe? Até pegam a linha de cima, dificultando assim a leitura de quem está corrigindo. Mesmo no caderno de vocês em casa, para quem não tem o livro, cuidado na hora de escrever, capricho. Isso é fundamental nesse começo de exercício. Eu vou dar então a referência das duas notas do ditado. São só duas notas. Dó e Ré. Então vamos lá pessoal, é muito tranquilo. Tonalidade de Dó Maior. 1, 2, 1, 2. Como puderam perceber, é um compasso binário. A batida até foi clara, né? Então vamos de novo ouvi-lo. São só duas notas. Ou é o Dó ou é o Ré. Tonalidade de Dó Maior. 1, 2, 1, 2, 1. Como puderam perceber também, existem notas de um tempo e de dois tempos. Então, trabalhamos só com semínima e mínima. Então, é bem tranquilo. Repitam no vídeo quantas vezes quiser. Não se esqueçam, pessoal, depois que terminar o exercício, tirem uma foto ou escaneiam. Mande para esse endereço que está aí abaixo do vídeo para que a gente possa corrigi-lo. Para você ter esse retorno. Se você acertou, se você conseguiu pegar, se você conseguiu fazer esse exercício com a gente. Mas lembre-se, somente você que é assinante do nosso projeto que conseguirá ter essa correção desse exercício. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos então para o nosso terceiro exercício dessa nossa videoaula. Então, esse ditado também está no compasso binário. Isso também está na tonalidade de Dó maior. E também vamos trabalhar só três notas como no solfejo. Dó, o Ré e o Mi. Eu vou dar referência deles para vocês guardarem. Dó, Ré e o Dó. Ré e o Dó. Também temos notas só de dois tempos e de um tempo. Bem tranquilo, é igual no anterior. Um, dois, um, dois. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, vamos repetir novamente? Vamos lá. Um, dois, um, dois. Então, foi tranquilo? Nós chegamos ao fim da nossa primeira aula de percepção musical. O nosso solfejo, com nossos ditados. Não se esqueça de nos enviar para que possamos corrigir os ditados de vocês. É muito importante esse retorno. Muito obrigada e nos reencontraremos na nossa próxima videoaula com mais um solfejo e dois ditados. Espero vocês lá. Tchau. 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 Tchau.